Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça em Segredos. Gente, hoje eu vou te mostrar uma dica sensacional para que você possa estar executando aí no conforto da sua casa. Como eu sempre digo, né? Você pode estar fazendo para vender, você pode estar presenteando alguém, você pode estar decorando a sua casa aí, porque é de grande utilidade e toda casa precisa de uma. Mas muitas vezes quando você compra uma dessas, vende uma qualidade muito inferior e a que tem uma qualidade muito boa é caro. Então eu vou te ensinar a fazer de uma forma totalmente caseira, gastando pouquíssimo, utilizando aí resto de cano PVC, tá bom? Desde já já peço a você, antes de começar o vídeo, deixe seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles também possam, gente, estar assistindo esse conteúdo e estar se beneficiando dessa dica, tá bom? Então vamos para mais esse rápido passo a passo, vamos lá. Antes de fazer a montagem aqui, vou te passar a lista de materiais que você vai precisar para estar executando aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá, ó. Você está vendo que tem esse cano aqui, ele está pintado, porém é um cano velho que tinha aqui em casa. Porém quando você for comprar, ele vem dessa cor aqui, ó, marrom, tá vendo? Então é um pedaço de cano de 20 milímetros. Lembrando, canos e conexões que eu irei utilizar aqui são todos de 20 milímetros, tá? Então ele tem um pedaço de 32 centímetros. Você vai precisar também de um joelho, em alguns lugares chama cotovelo, né? De 20 também. Vai precisar de um registro desses aqui, ó, de cola, tá? Não é de rosca, é de cola. Como eu falei, também de 20. Dois pedacinhos de cano de 20 milímetros com 3 centímetros. Você pode fazer até com 3,5, até 4 centímetros, é aceitável para você estar fazendo. Uma conexãozinha dessa daqui, ó, que é de cola de 20 para rosca de meia. A rosca, ó, é externa, tá vendo? Não é a rosca interna, é externa. Quais materiais de proteção individual que você vai precisar? Basicamente um óculos, né? E também vai precisar de uma luva. Outro material aí, ó, que é muito difícil de ser encontrado, ó, areia comum. Qualquer areia você vai estar utilizando aí, tá? Outra coisa que eu irei utilizar aqui, um soprador térmico. Carlos, eu não vou comprar um soprador térmico só para fazer isso. Beleza. Se você não tiver um soprador térmico, dá para você aquecer aí. E depois eu vou te falar a forma que dá para você aquecer. Que é tanto. No forno aí mesmo da sua casa, você pode estar aquecendo diretamente aí. Ligar, né? Um fugareirozinho. E tá aquecendo, como eu vou fazer aqui com o soprador. Dá para você estar fazendo da mesma forma. E vou estar utilizando um martelinho de borracha aí para estar fazendo a montagem dele. Para estar totalmente compactado, tá bom? Já que a gente passei a listagem de material, agora iremos fazer a montagem do nosso material. Então vamos lá. Vou pegar aqui esses dois pedacinhos de cano e um de cada lado aqui, ó, eu vou estar encaixando. Encaixei uma parte aqui. Encaixei essa outra aqui também. Não precisa colar. Caso você queira, aí você pode estar fazendo sem problema nenhum, tá bom? Só que eu vou fazer aqui. O cano já entra na pressão, não precisa estar colando. Mas se sua peça aí tiver um pouco de folga, aí você vai ter que colar normalmente, tá? Fez esse procedimento? Vai pegar aqui essa conexão, né? De cola para rosca. Vai estar encaixando ela aqui também. Ó, você vê que quando você faz, corta ela do tamanho certinho, ela não fica com sobra aqui, ó, por fora, tá vendo? Então, mas caso você queira com folga, você pode estar cortando com 4 centímetros, 4 centímetros e meio. Olha essa posição que está aqui, tá vendo? Agora, o joelho, você vê que essa parte está reta, o joelho eu vou colocar ele para cima. Então, vai ficar nessa posição aqui, ó. Então, vou encaixar ele, ver se está certinho. E agora eu vou estar compactando. Essa é a primeira parte. Vamos fazer a segunda agora. Agora, o que eu vou pegar? Fita crepe aqui, ó, que eu esqueci de falar com vocês que também vai precisar. Uma da ponta do cano, eu vou tapar ele. Então, vou fazer assim, ó. Passei uma fita, né, de um lado aqui ao outro. Ajeitei aqui. Vou colocar uma outra fita aqui para fortalecer. E uma outra aqui agora para estar abraçando, ó, essas duas fitas para que ela não venha a soltar, tá bom? Então, com três fitas aqui, três pedacinhos, eu já fiz aqui essa base. Pronto. Fizemos aqui esse processo. Agora, o que você vai fazer? Eu vou estar colocando aqui, vou estar pegando um pedacinho de papel, porque eu não estou com um funil aqui. Então, caso você não tenha também, ó, você pode pegar... Mostra aqui, por favor. Ó, você vai pegar aqui, ó, vou estar meio diagonal. E vai estar fazendo semelhante aqui a um funil, tá vendo? Uma ponta aqui fica mais fina e a outra ponta aqui, ó, ela fica mais espessazinha para que a gente venha colocar aqui a areia dentro desse cano. Então, ó, botei aqui, está na posição. Agora, eu vou estar colocando aqui um pouco de areia, tá? Você vai enchendo toda ela aqui. Eu vou encher com... Botando aqui fica mais fácil assim, ó. Ou pode estar utilizando uma colher mesmo, tanto faz. Ó, ela está meio úmida. Bom mesmo é a areia totalmente seca, né? Mas, isso não faz diferença. Botando aqui e vai compactando, ó. Coloquei ela um pouquinho aqui. Vai compactando até encher... Todo o cano. Aqui, ó. Encheu e já está compactado. Vê se dá para ver aqui, mano. Dá, não dá? Então, show de bola. Então, o que você vai fazer aqui agora? Próximo passo. Você vai tapar também essa ponta. Ó. Vou fazer o mesmo processo. Coloquei uma. Coloquei outra. Próxima vez aqui agora. Eu vou estar abraçando aqui... Toda ela, ó. Ficou assim, tá vendo? Agora, o que acontece? Eu acabei de travar aqui, ó. Com a fita crepe. Porque a outra estava soltando muito. Então, não estava fixando bastante. Então, eu utilizei essa aqui para fortalecer um pouco mais. Lembrando aqui também, ó. Estou utilizando luva. Que agora, a gente vai... O cano vai ficar bem aquecido. Para não queimar a sua mão, tá? Vou estar utilizando também aqui uma lata de leite. Você pode estar utilizando aí a lata que você quiser. A largura que você quiser. O diâmetro que você quiser. Você vai entender depois o porquê que você pode estar utilizando dessa forma. Vou estar utilizando aqui um lugar, ó. Liso. Tá vendo? Plano. Para que a gente possa estar fazendo aqui o nosso trabalho. Vou estar utilizando aqui como molde essa lata. Então, o que queremos fazer? Estar aquecendo aqui bem ele. Vou utilizar principalmente aqui, ó. Um pouco mais da metade para cá. e ir para aquecendo bem ela. Porque essa parte que eu quero que ela dobre, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vou estar aquecendo bem ela. Depois que aqueci bastante, gente. Olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar a lata. Tá vendo? E vou estar fazendo o molde aqui, ó. Dobrei bem ela. Ó. E vai ficar nesse formato aqui. Tá vendo aí? Agora, o que que acontece? Ou eu espero ela aqui na posição até ela ficar... Até esfriar por completo aqui. Ou então, a gente vai fazer a próxima etapa que é o quê? Vamos esfriar ela aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar um pano úmido e dar esse choque térmico aqui, ó. Para que ela venha ficar rapidamente enrijecido aqui o cano. e ela venha ficar aqui na posição, certo? Agora, ó. Tirou. Totalmente enrijecido. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Tá tirando a fita crepe. A luz vai me atrapalhar. Agora o cano já tá frio. E vamos estar tirando ele aqui e colocando novamente na vasilha. Então, ó. Tirando toda ela. Tirei essa primeira parte. Tirei a segunda parte. E agora vamos estar tirando aqui, ó. Toda a areia que está aqui dentro do cano. Depois de ter tirado por completo aí toda a areia do cano, agora vamos encaixar ele aqui, ó. Nesse formato. Tá vendo? Então você vai alinhar. Deixa eu ver aqui. Vou colocar na forma bem certinha. E agora a forma fica melhor. Compactou bem ele aqui, ó. Tá vendo? Compactou bem ele. Agora vamos fazer a próxima etapa. Agora vou pegar uma lixa bem fina. Tá vendo? Aqui é uma lixa d'água mesmo. E aí eu vou estar lixando todo o cano, tá? Não precisa. Aqui no meu caso não tem como tirar toda a cor desse cano que já estava pintado. No seu caso aí ele com o cano normal, né? Só você dar uma lixadazinha pra tirar aquele brilho do cano pra na hora de pintar a tinta conseguir fazer uma aderência bem bacana ali sem que venha até correr o risco de ficar soltando depois. Tá bom? Nessa parte, gente, o que acontece? A cor é totalmente opcional, tá? Pinta da cor que você quiser. Eu vou estar pintando aqui de dourado. Você pode estar pintando da cor que quiser de acordo com a decoração aí da sua cara, tá? Vou pegar a tinta spray e vou pintar toda ela. Gente, depois que eu fiz a pintura e esperei secar agora coloquei aqui no lugar olha que torneira top demais. Antes de fazer aqui o teste deixa eu falar uma coisa pra você. De repente as pessoas vão falar assim Carlos, sai mais caro do que se comprar uma na material na construção. Gente, não sai. Em que que eu tô falando? Tô falando de uma torneira de qualidade, né? Se você for comprar no material na construção tem de 20 reais aí você consegue encontrar facilmente. Mas se é aquela muito sensível é aquela que vai quebrar muito rápido vai estragar com muita facilidade uma dessa daí realmente se você for comprar na loja é caro. Então vale muito mais a pena você tá fazendo uma dessa aí na sua casa do que você comprando ela, tá bom? Mas é opcional. A função aqui é trazer conteúdo pra você se você vai fazer ou não aí já é de sua particularidade tá bom? Então eu vou mostrar aqui agora como que é na prática. Olha aqui se quiser ela é muito forte abre ela toda se quiser ela mais fraca vai abrindo aos poucos tá bom? um pouquinho ó olha que top mostra olha que top gente olha que bacana muito resistente dá pra você fazer aí tranquilamente na sua casa e vai ficar um espetáculo tá bom? e se quiser fechar ó ó quer mais forte quero fechar tá vendo aí como que fica top se gostou do conteúdo eu só te peço uma coisa deixe seu like compartilha com seus amigos nas redes para que eles também possam estar assistindo conteúdo como esse gostando e tá colocando em prática aí na sua casa tá bom? Fiz com muito amor e carinho por cada um de vocês única coisa que eu te peço é que você se inscreva e ative o sininho aqui também das notificações pra você não fique de fora de nenhum conteúdo tá bom? fiquem com Deus gente até a próxima